RETRO GAMING Ora malta, bom dia e sejam também vindos a mais um Retro Gaming Ora bem, hoje continuo aqui com as pérolas da Mega Drive Epá, e continuo com mais um daqueles jogos que eu acho que vai-me acontecer tipo o Dick Tracy que não passa para ir da primeira ou da segunda nível Mas siga, o objectivo é descobrir os jogos e principalmente recordar a malta que está desse lado muitos dos jogos que vocês ainda não jogaram ou que já não jogam há muito tempo. Hoje o jogo que eu trago é então Double Dragon, um jogo de 1987 bem velhinho, foi desenvolvido pela Tecno Japan e distribuído na América do Norte e na Europa pela Taito. O jogo é um sucessor um jogador espiritual do earlier beat'em up Neketsu Ko-ha-ko lançado fora do Japão como Renegade eram dois jogadores eram 2 players jogavam de forma cooperativa contra os inimigos Ora bem Podiam apanhar, este jogo é muito semelhante ao Streets of Rage que eu joguei O bonequinho anda ali para um lado e para o outro à porrada pode apanhar ataques de beisebol pode apanhar as armas dos adversários e afins Saiu para os arcades e depois saiu para várias plataformas saiu para o NES saiu para a Master System para o Game Boy e eu neste caso vou estar a jogar então a versão de Mega Drive que saiu, deixa a ver se eles me dizem aqui quando é que saiu não dizem pronto mas de qualquer das maneiras saiu então é a versão que eu vou estar a experimentar é a versão de Mega Drive Ora era a minha Soft Reset vamos mostrar isto desde o início Ballistic Presents Arcade Lockbusters o ecrã já está aqui deste lado Double Dragon em 1987 e depois reprogramado em 1992 portanto já estamos a falar de um jogo com uns bons anitos Ora bem Isto era a promessa do jogo espancavam a miúda ai eu ainda não estou a jogar agora é que sou eu vamos aqui às opções seis créditos seis vidas e sim eu vou precisar destas seis créditos e seis vidas eu estive aqui a jogar um bocadinho espancaram a miúda estaram a miúda e lá vai o nosso super herói mecânico a perrada esta malta toda eu aqui e à semelhança do que me disseram também na quando eu joguei o virtual fighter portanto e se calhar é precisamente esse o meu defeito neste tipo de jogos pontapé é esse soco ele não se abaixa os adversários não vão propriamente ao mais contra as cantinas os gajos não são risos e aí e aí e aí e aí Afinal de algum certo tempo deve-se terminar em um ponto Não é uma limãozinha apenas andando para a frente Mas como eu estava a dizer, a acendência do que alguém me aconselhou no Virtua Fighter Quando eu joguei a demo no Virtua Fighter Eu nestes tipos de jogos também tenho que começar a fazer Se quê? Atacar, esperar, defender e depois tornar a atacar E eu não, é sempre rasga a pele Sempre, é para bater, é para bater Espera aí que vai sair daqui não sei quem da porta Saiu a Pamela Embertson Psicótico, toma umas tilatadas Apanha o psicótico mesmo Não Enfim A CIDADE NO BRASIL E aí, deixa eu não apanhar, e aí, deixa eu ver. E aí, deixa eu ver se eu não apanhar, e aí, deixa eu ver. Vem, já foram dois atirar a moeda. E estes gays não caem. Um já foi, dois, só falta isto do agrandalhar. Bom, consegui acabar o primeiro nível. Vamos para o Ezra. Vamos lá para a missão 2. Estamos agora aqui em dinamite. Só para me lixarem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai Lucas... E os gajos vão arrancar que cheio de tudo Estes gajos são lourijos Espera, tenho que levar a caixa Com certeza A caixa que eu agora não... Ah não... Ataquei dois bombos neste gajos, bomba Estes gajos Estes gajos Estes gajos Que maneira tão estúpida de desperdiçar uma vida Oh, o tapete rolando! Não Não está com o Mel Anderson Quem não souber quem é lá para o Mel Anderson é aquele cobrador Não é sinal para vocês o mesmo Não ainda lá vem mais um Isto é novo? Isto é verde Isto é este Estás a levar os tornos Estás a levar os tornos Estás a levar os tornos Visão Estás provocar Estás падando Então já foi. O pequeno problema é que os gachos conseguem se abaixar e eu não. Vou tentar apanhar aqui o chicote. Lá vou eu talvez buscar. Vale algum tipo de créditos neste. Ok, este também já foi. Bom, talvez segundo nível. Não está a correr mal. Não está a correr mal. Vamos lá embora. Vou tratar outra vez nesta mal. O Double Dragon eu lembro de isto ter sido um clássico. Isto teve alguns 4 ou 5 Double Dragon. E teve direito a filme também. Não sei se ficou com o Jean Claude do ano de Bambam. Ok, era mas eu sei que isto teve direito a um filme. Ainda doido. Tchau, tchau. É... Ó... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah moço, eu faço da tia, lá vê-me a vida, tentar rentabilizar ao máximo o taco, o taco Pato 2 bolas enquanto o tênis, não há mais alguém? Vamos Era para o outro lado todo Mais semana Tchau Tchau Não há mais ninguém para dar porrada? Vamos para a zona do jardim É porrada no meio das flores Seria a teoria, você não pode dar pelo jardim Agora você pode dar porrada? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. e este grandalhão a pontapés não lhe faz nada olá é a pambas de estúl Ah, bom! Invade the enemy's base! Eh, legas! Invade the enemy's base! Acho que agora já tenho aqui uns adversários mais difíceis! Marrozinho! 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 Vai andar aquele maluco com dinamite. Eu podia ter esperado aonde eu estava. Espero aquele cabanha. Espero aquele cabanha. Não sei porque é que ele vê um soco por trás. Oh! Não sei o que é que vais fazer com a pedra, mas agarra-a já. Não estás tu no meio. Sai daí. Ah, eu mando-os por a porta abaixo. Não, ele puxa-os para dentro. Dá-lhes porrada, mas é bonzinho. Puxa-os para dentro. Não pessoal. Não ficaria mal. Seuけど Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bonus Points 8000 Epá acho que cheguei para aqui Missão 4 Não está a correr não Até onde é que eu vou com isto Até onde tiver moedas Portanto Preparai-vos Que isto ou eu salvo a miúda Ou então O vídeo vai ser longo É lá Senta 3 3 4 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 8 11 11 12 12 12 12 12 14 15 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 16 15 16 16 17 16 16 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 25 21 21 21 Olha a medo, se calhar a gente ainda salva a medo no vídeo do outro Boa luz deixa-me fazer qualquer coisa velho Dar uns chocos e tal, destruir umas perdas Aproveitar que o outro está longe O animal sem fazer nada O rapaz da puta pensa para o outro tomar animal aí O que é estes aqui a Zeca que anda agora? Estou-me a tentar concentrar mais aqui no grandalhão Vamos ver se o grandalhão cai Um monte de caramelo à partida Ah caiu Olha lá, toma as contas é que lhe vem Ai, escutagem tudo Já andamos tantos dias, seu caramelo Tires que só matija em mim Espera ai, aqui este finalzinho de jogo não vai ser nada fácil Ai eu estou constantemente a levar porrada o meu snowmorgan Eu não lhes consigo dar uma pera que seja E aí E aí E aí E aí Vira-te para o gajo dos tiros, vira-te para o gajo dos tiros. Epa, estão no cinema de vocês desapareceram para dar uma foda. Vamos ver. Como vai chegar aqui? Vi na frente. Vou ser o que está aí, então não vou. Vamos lá. Vem! 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 O que é que isto é, portanto, não é que isto é, portanto, não é que isto é, portanto, Eu não consigo fugir, não consigo! Dá-lhes um soco, sequer! Ah, vai lá, conseguiu limpar um! Ok, foca-te no gajo da metralhadora! Fale-te! Dois! Olha como caras! Isto, se eu conseguir, isto vai ser por um trixo! Carrega no gajo agora! Carrega no gajo! Desfaz-me esta tromba toda! Não conseguiste me mandar ao chão uma vez! Bora! Salve-nos a miúda, vai haver festa esta noite lá na oficina, caneco, ou para aquela marmelada toda, malandros, malandrão, esta esta noite lá na oficina, caneco, ele parte a suspensão toda. Me, you live happily forever. Que é a ganda final para o vídeo de hoje, hein? Malta, eu acabei o jogo. Era só isto. É para vocês querem ver que eu acabei o Double Dragon em meia hora, a sério? Se calhar acabei. Bom, não sei se acabei ou não. É para, cá, salvámos a miúda, ganda final para o vídeo de hoje, hein? Se acabei o Double Dragon, olha agora, despachei isto em meia hora, pronto, também não era muito grande. Boa malta, ganda vídeo hoje, hoje foi, epá, o último do Dick Tracy, eu sei que foi fraquinho, aquilo requer ali estratégia e o menino é mais, siga, morre neles. Este hoje encaixou-se mesmo no meu estilo, salvámos a miúda no final das contas. Malta, por hoje está tudo. Ganda jogo, ganda jogo, ganda vídeo hoje. Pá, hoje gostei, mas cheguei ao final mesmo satisfeito. Estava mesmo entretido aqui a jogar isto. Bom, mais uma pérola da Mega Drive que eu fui buscar, Double Dragon, por hoje então está tudo. Até para a próxima. Grande abraço. Olha ali o meu nome em primeiro nos Best Scores, né? Dentro da pinta.